Opa, beleza? Eu vou ensinar aqui o que é que dá pra fazer por dia quando o cara completa o modo história, pelo menos até o ponto que tá hoje, né? No Sete Pecados Quando o cara termina a história toda fica meio chato, fica repetitivo, né? Como todo jogo online, não tem muito o que fazer, não Mas, pelo menos dá pra o cara aí farmar as paradas, né? Não liberaram o Staross Pra carregar aqui Belezinha Uma das primeiras coisas que tem que fazer é pegar os presentes com a Elizabeth, né? Que já é automático Diamantes Aí tem que vir aqui, tem... dá pra pegar todo dia É... 500 de... eu acho que é afinidade Deixa eu ver se é afinidade Com Meliudas Afeição E quando você vai completando, você vai ganhando diamante também O Meliudas já tá... tem que fazer 120 Eu tô com 69 Então, pelo menos com ele, dá pra ter todo dia 500 Fora que essas... Essas cervejas aqui, dá pra você upar Outra coisa do... de cada personagem Todos aceitam cerveja Como é que eu já mostro Pronto, aqui dá pra pegar 3 Tem outra... tem outra... Outra paradinha dessa de cerveja Que você consegue pegar 4 É só equipar No caso, a cerveja dá pra você usar Pra aumentar essa afinidade aqui Que todos os personagens aceitam a cerveja E como é uma coisa que você ganha todo dia De boa Só vim aí, pegar e juntar aí E upar afinidade Dá pra pegar Tanto diamante com essa afinidade Como o item do personagem Aqui na Jukebox Você só é mudar de música e aplicar Você já ganha 100 Aqui na mesa é só servir cerveja pra galera No caso, hoje só tem um maluco aí Aí você vem aqui na outra mesa e limpa Ainda é mais 100 E aqui na comida No ban Você vem e bota aqui E troca pra meliodas Aí com meliodas você vem e faz qualquer comida Porque ele cozinha ruim Porque ele só ganha 1 No caso, quando você completa Quando você faz a comida Primeira vez você já ganha A primeira diária que é Fazer comida Hoje as diárias mudaram Que Eu não lembro qual é o dia direito Mas alguns dias ficam Concluir 5 fases E ainda tem a de 1 Você já ganha dobrado Quando você concluir 5 E você Despertar 2 equipamentos E Melhorar No mínimo 10 vezes Fazer logo esse despertar aqui Cadê? Eu tava upando o O scanol vermelho Que eu comprei esses dias Na loja da platina Deixa eu colocar aqui Como eu não upei ele todo ainda Eu tô só colocando Algumas coisas pra Pra depois upar ele Geralmente eu deixo pra fazer Esses ups Quando tem essas Essas diárias De De despertar E como custa dinheiro E E Essas pedrinhas aqui De despertar Que elas são mais chatas De achar No caso só tem 7 Eu gasto 1 Aí eu deixo pra fazer Nesses dias Deixa eu melhorar o outro Mas aí fica a cargo Da pessoa Normalmente eu gosto De despertar até o 3 estrelas E deixar mais 5 Quando o 3 estrelas Ele já fica Já fica legal Vamos aqui Voltar Aqui já completou Mais 3 diárias No caso mais 2 Deixa eu ver se faltou alguma Não faltou despertar Mais um equipamento Deixa eu despertar lá o dele Faltou o segundo Que eu só upei Não despertei não Vamos, vamos, vamos Pronto E essa semana Tá com diária De tudo que você ganha Na diária Você ganha em dobro Esse é o diámetro Que usa pra despertar o SR Um diamante E o outro Aí agora Depois disso aqui O que a cara faz? Eu vou pra Eu faço esse aí Tem essa quest diária Aqui De patrulha Só manda os personagens E eles fazem automaticamente Deixa eu pegar aqui Um No meu caso Eu vou só pegar Porque eu mandei ontem E eu vou mandar de novo Agora O ruim é porque Você tem que ter tudo O R Porque senão Ele nem aceita Pronto Aqui eu vou ter que tirar Um desses personagens Porque Se não Não é o Meliodas Porque se não Eu não consigo a outra O outro 90 Ainda tá muito forte Deixa eu ver Qual que eu vou encaixar Deixa eu ver se eu consigo encaixar A Elizabeth Aqui não Pronto Porque senão Eu gasto todos os meus fortes Na primeira De 90 90 de força Aqui agora Consegui encaixar A segunda Equipe De 90 também E pra baixo É mais tranquilo Aí todos esses Você ganha um bilhetezinho Esse bilhetezinho Pra você rodar A maioria das fases Automaticamente Sem você precisar Entrar nela Que já dá um adiante Em concluir Todas as diárias Vamos lá Beleza Agora Vamos fazer o que? Deixa eu voltar Pro primeiro aqui Primeiro capítulo Já que eu faço primeiro Eu venho na cidade E compro Os ingredientes De fazer as comidas Que é importante Você upar as comidas Porque quanto mais leve Você tiver Mais tem chance De vamos fazer A comida Render mais Deixa eu ver Se tá tendo evento aqui Não É o que que eu faço Normalmente eu compro O que tiver Abaixo de 50 Eu compro Esse aqui tá 53 Não Porque tem hora Que você fica ganhando Muito esses ingredientes E Ele estoura o 99 E quando estoura Ele ocupa dois espaços Aí não compensa não Porque o espaço Você vai ter que gastar Diamante Pra upar os espaços Então vamos lá Vamos pra próxima Depois que eu comprar tudo Eu vou lá no Ban fazer Eu tô com quase As comidas Upada já No máximo Só fazendo isso Então eu vim aqui Compro os ingredientes Que tão faltando E faço todas as comidas Que dá pra fazer Ou alguma Que eu venha precisar 16 Beleza Opa Não precisa sair não Cadê aqui Longe de material Pode comprar Não tem problema O som não pode deixar 99 64 50 49 Não tem problema O ruim deste jogo Dessa questão do zeito É porque ele era pra Pera aí amigo Ele era pra Acumular E não Quebrar em 99 Mas como é uma decisão De gameplay desenvolvedor Você não pode fazer nada Vamos lá Vamos lá Eu valendo salientar Que pra você Ter todos os itens Aqui Ter direito a comprar Todos isso Tem que fazer Todas as missões Da vila Que é importante Também Até pra ficar forte Quando você consegue Eles dão missões Que você consegue Pegar itens Itens SSR São muito bons E também libera Na loja De equipamentos Esse gordinho Cadê aqui Esse aqui é um gordinho Você consegue Comprar também Os itens SSR Aqui ó SSR Só que ele é Meio salgado 720 Mas é pra diminuir Isso aqui Você pode fazer Uma doação Na vila De 30 mil E já dá uma diminuída Caso você venha Queria comprar Você pode dropar Também nessas missões Que eu falei Vamos aqui de novo 1,41 52 50 48 Só falta mais uma vila Porque só tem 6 vilas Só tem 6 vilas Que vende No caso dele Iam ter um cachorro Só tem 6 locais Que vendem Esses ingredientes Mas você pode pegar Também fazendo Missões No caso Todas as minhas vilas Elas já estão Level 5 Então tem Eu posso comprar Tudo A outra coisa Que tem nas vilas Também Pode ser feita É pegar Esses baús Aqui Que às vezes Dá dinheiro Às vezes Dá uns ingredientes Comida Esse baú Não, né Esse barril Vai lá Estoura ele Em todas as vilas Tem Eu vou mostrar Só o que é Principal pra fazer No dia a dia Porque como tem Muita coisa Pra fazer Pronto Comprei tudo Eu posso voltar Na taverna E montar As comidinhas Aí no caso Aqui vai ter O livro de receita Você vê que a minha Já está quase Toda completa É o que eu faço Eu só faço Essas completas Quando eu preciso De coisa específica No caso Todo dia Eu vou só upando As que eu já tenho Vou upar Essa daqui Quanto mais você faz Dá pra fazer 10 por vez Acho que vai dar Pra fazer 14 Dessa aí Aí Deu um super sucesso Enquanto Meliodas Faz um Eu transformei 10 em 40 Comidas Na história do anime Meliodas Não sabe Cozinhar Só que Sabe cozinhar É o Ban Aí toda vez Que você faz Você ganha Ganha XP Das comidas Né Normalmente é 100 100 e pouco Em cada um Vou fazer esse pão Aqui Esse pão Ele já usa Farinha Já é outro ingrediente Ó Fez 50 Ultra sucesso Vamos procurar outra comida Aqui Essa aqui Que tá faltando Acho que tá faltando Um Tá faltando Um só Deixa eu voltar De novo Aqui Pra não gastar Engredinho Tá à toa Peraí Qual era Que tava 98 Só tá faltando Um só Pra completar Vou fazer só um Tá 99% Olha Nível máximo Esse aqui Eu não vou fazer mais Né Só um dia Que eu precisar Aproveitar Pra upar outra Pronto Aqui Esse aqui Eu tenho 10 Vai dar pra fazer Só 10 Mesmo Essas comidas Pra Eu saí Pra que a pessoa Usa essas comidas Pra dar buff Antes das batalhas Né Só que você usa Pra outra coisa Também Eu já vou mostrar Vou gastar Vou gastar O meu Esse aqui Eu tenho 21 Vamos gastar Tudo Só tem um Pronto 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 Aqui Eu já não tenho Mais desse tipo De ingrediente Opa Esse aqui Eu tenho um 10 Não Não Tá ganhando o level 2 Sai de novo Porcaria Deixa eu ver mais aqui Esse aqui eu tenho Esse O frango Dá pra fazer Dá pra fazer 20 Dessa daqui Bom Ele cozinha a mesma comida E sempre sai diferente Pronto 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 Quando acaba os ingredientes Ele não mostra mais Lá Aí o que é que eu faço Essa comida Posso vir aqui Como eu tava mostrando antes No herói E aumentar a afinidade dele No caso Se eu aumentar a afinidade Do galard aqui Eu vou ganhar Esse Acho que esse deve ser Um capacete Alguma coisa estranha Aqui Bem bizarro Esse aqui Eu posso usar As birita Com as birita Já completa Ou eu posso usar Deixa eu voltar aqui A comida Eu posso usar a comida Só que a comida Não deu Eu vou usar a bebida Também Pronto Vou completar aqui Aí Essas outras Outras coisas Que é Só pra você Ver no 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 herói Mesmo Esse aqui Você pode vir aqui No closet E ver O que é que Dá pra equipar Nele Deixa eu ver Ó É um item De cabeça De cabeça Mesmo Aí Esses itens Faz a diferença Só no outro Apesar de que nele Não fez Só ficou Flozinha Na cabeça Ele 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 não teve Não teve Não teve Moldança Não teve bônus Se prestar Atenção Aqui Não teve bônus Não E você ganha Também Sempre que você Qualquer coisa Que você fizer No jogo Tem essas conquistas Dentro do jogo Que vai te dar Pontos E itens E quando Tipo Quando eu Completar Oito mil Pontos Eu vou Ganhar Vinte e cinco Diamantes Aí Nesse caso Aqui Foi Conseguir Essas skins Consegui Cinquenta Já Esse aqui Foi De melhoramento Aí Você dá uma olhada Para explicar Isso é muita coisa Agora Vamos partir Para fazer As diárias O resto Das diárias Aqui No caso Agora Fazer As Batalhas No Deixa eu ver Fazer aqui Mesmo Deixa eu ver Aqui Quando você Clica Nessa Caixa Ele mostra As coisas Que Dropam Em cada Lugar No caso Aqui Eu gosto Muito De fazer Onde Tem Comida Porque Aí Dá Para Upar As Comidas Mas Você Pode Escolher Qualquer Uma Se Estiver Pensando Um Item Você Vai Lá Faz No Caso Aqui Vou Fazer Só Uma Para Dar Um Atenho No O O E E E O Resto Deixa eu Ter essa Comidiquinha Eu Não Vou Usar Comida Porque Não Precisa Aqui Dá Para Saber Qual Inimito Você Vai Enfrentar No Caso Aqui Vai Ser O Ban E Alguns Lacaios No Caso Eu Vou Fazer Só Uma Para Mostrar Qual É A Batalha E O Resto Eu Gaste Os Bilhetes De Conclusão Automática Porque Tem Que Fazer Cinco No Caso Da Diária De Hoje Tem Que Fazer Cinco Aí Já Adianta É Que Você Pode Deixar Automático Mas Eu Vou Fazer Aqui A Luta Até Tip Tem T vari Lem Três Obrigado por assistir. Caraca, salvei Salvei depois Caraca, salvei Salvei Os especiais aqui para finalizar logo. E até aqui, ok? Não, não, não. Tchau, tchau. Não, no caso eu completei um aqui, vou gastar 4 bilhetes pra concluir mais 4, mas é melhor não gastar bilhetes nesse aqui não, porque como é batalha fácil né, mas vou gastar só pra adiantar. Pronto, nesse caso aqui eu completei mais 2 diárias que hoje tá pra completar os que é 5 e o que é 1 né. Próxima parte agora, já completou as diárias dessas batalhas normais, vamos agora pra o Forte. No Forte tem dois tipos, no caso tem 3 tipos de batalha né, tem a do evento aqui em cima, tem a que é só com ouro, e tem essas aqui que é pra você pegar os livrinhos ou as biritinhas de XP né, as poção de XP. E aqui também dentro do evento você pode pegar, vou tanto passando XP, como ouro, como os livrinhos também. Normalmente eu pego mais o XP né, pra upar mais fácil os personagens. E aqui é outra batalha também que é de boa, vou fazer o mesmo esquema, vou 1 e eu vou gastar o bilheto pra concluir o resto, no caso aqui eu acho que vou ter direito a 3, tinha 3 lá em cima. Uma só pra mostrar. E se você não quiser que os personagens ataque, é só usar o Goater, tem que ir. E esses personagens normais, como eles só tem ataque, acho que esses aqui só tem ataque, eles nem atacam quando você inviabiliza o ataque deles. Deixa eu ver. É isso mesmo. Acho que ele vai matar, matou. Esses aqui são os 3 chefes dos outros eventos. Vou dar um poucozão. Essa corrozão do melhor dos é muito boa. Vem, tirou o especial. Tirar aqui. Não, não foi. Aí no caso do PSS pode cancelar aqui também né, só dar o dano aqui, só dar o dano, e já agilize Agora tem mais de 2, vou gastar os bilhetes Lembrando que pra gastar esses bilhetes você tem que completar a fase pelo menos uma vez né, vou gastar 2 aqui pra consumir E o bom desse evento é que ele ainda libera essa roda-roda aqui, que eu não sei se está funcionando no Blue Stacks né, mas no celular funciona E nela você tem possibilidade de ganhar essas bolinhas de você poder fazer o evento novo, que é o item que você usa pra ganhar essa energiazinha desse evento Você pode ganhar a chave que é do evento do ouro, debaixo que eu vou mostrar agora, pode ganhar diamante e pode ganhar os livrinhos Eu não vou rodar aqui não, porque no Blue Stacks tá dando problema, depois eu rodo no meu celular Pronto, aqui não tem mais, vou fazer a do ouro agora aqui Essa do ouro, essa daqui de cima, só explicando melhor, essa daqui de cima são 5 horas, aumentou pra 7 horas, são 7 horas e meia Pra você ganhar uma bolinha dessa, antes era 5, e essa do ouro eu acho que são 12, deixa eu gastar aqui, que quando eu gastar vai mostrar Mas acho que são 12 horas pra ganhar uma chavinha, só que o negócio da chave é que ela consome 2 né, você tem 10 mas consome 12 Meio sem, lógico que era pra deixar 5 chaves também, que nunca muda Vou fazer um aqui, fazer o mesmo esquema da outra, eu acho que tá 12 bilhetes Vou fazer um aqui, fazer o mesmo esquema da outra, eu acho que tá 12 bilhetes Isso estão te vendo, eu acho que táatei Você tem um enfado aqui e eu acho que tá na parte antes é 15 horas vou fazer um enfado aqui Um enfado aqui amando Seven W stone 6.9 Use 1 관� 취 Ante mais duas bojas Tranquilo que não vai ter dualidade Um dos chefes que estava lá é um dos chefes do ouro aqui. Vamos tirar o ataque aqui, senão ele vai embora mais. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Roda, roda de novo, essa roda eu achei que o cara ganha direito a ela através de três batalhas. No caso tem que fazer nove aqui dentro do forte. Eu gastar aqui com os bilhetinhos, mesma coisa, não aconselho fazer não, estou fazendo só para adiantar o vídeo. No caso esse forte, como eu falei, ele é uma diária também. Tem dias que ele fica de área dupla, se você completar mais coisa nele você ganha mais coisa também. Hoje não é o dia não, hoje só tem um diário dele. Próxima parte aqui é fazer as batalhas mata-mata, essas batalhas de chefes aqui para chegar na mata-mata. Que para cada cidade tem liberado um, uma batalha de chefes, que é meio que mais ou menos um pvp só que contra a Yaa. Elas são de boa também quando você está mais forte. Vou fazer uma e normalmente você tem que completar 100% de pontos, 100% aqui de batalha. Só que o jogo às vezes você ganha uns 100% de uma vez só. Vou fazer um aqui, mesmo esquema para mostrar e o resto o cara vai gastando no cartãozinho até chegar no 100% e liberar o boss. Sim, sim. Atrica de fita que lhe ganha. Tchau, tchau. Essas battles aqui vão pra ganhar aqueles cálices lá de despertar, galera. Uma corrosão na galera. Vou botar Elisabeth aqui. Esse especial do Meliodas é que normalmente é igual o Scano, ele já mata na hora. Normalmente ele dá crit. Ó, eu falei que ganhou. Eu ganhei 12% aqui. Tem hora que o cara ganha 100 já, de uma vez só. Então deixa eu gastar os bilhetes aqui até chegar no 100. Pra fazer os mata-matas. Estrema. Bom, quando você completa essa imposição Ele fica, deixa eu só mostrar aqui Antes eu completa 100% Aí ele fica em partida mata-mata, liberar Fica aparecendo um boss Aí eles aumentaram pra 3 horas O tempo antes era só 1 Normalmente eu comi o poder aqui Pra eu fazer tranquilo, que eu faço no... Eu boto o IA pra fazer Eu deixo automático, que eu faço no difícil, né? Mas é pra fazer no... No extremo também Mas é como o bônus É quase a mesma coisa desse aqui Eu nem... Nem me estresse de fazer no extremo não Escolhi um amiguinho aqui no IA mesmo Aí minha equipe Pra ele Pra esse... O demônio gordinho, né? É o que eu falei lá Que era o Slater Que era muito bom pra ele Deixa ele... Deixa ele... Deixa ele chegar aqui Aqui é o Slater O... O King e o Gothel O Slater Vem que o Slater tira monstrosamente aqui Deixa eu usar no Gothel Porque o Gothel O... No King Porque o King Petrifica, né? Aí Habilidade level 1 Tirando 46 mil Não tava level 2 Aquela lá Quase já matou A primeira rodada Já Da vida do chefe O bom do Slater Contra ele Do King É porque eles são... O chefe é vermelho Eles são azul, né? Tem 30% De vantagem Acredito que já vai matar Acredito que já vai matar Já derrotou Já derrotou Pra ficar congelando Porque no extremo Ele tem 3 corações Mas já vai morrer só de... De especial do Slater O singular do Slater Como eu tava explicando Ele é... Ele dá... Dando critico Eu acho que dá sempre critico Quando o cara tá com Zé de bolinha De especial Deixa rolar uma coisa aí Vou pular aqui, né? Mostra o botão Ei, já derrotou O que? O que? O que? O que? O que eu falei Ganhou... Esse aqui também Ganha esses caluses Pra despertar Isso é uma das coisas mais chatas Que tem... Uma das coisas mais chatas Que nem pegar, né? Aqui, ó Já completou... Já completou duas diárias Que aí você ir pelo menos Uma batalha doido Contra-chefe E uma mata-mata Ganha cálice também Esses cálices Desses... 5 estrelas São bem chatas aí também Nesse aqui, ó Só... Se eu não tiver os cálices Suficiente Pra fazer os despertar E tal Eu posso vir aqui No... No King E... E... Trocar, né? No caso eu tenho 4 Se eu quiser desses aqui Eu uso 6 De um menor Pra... Pra adquirir No caso eu tenho que botar do outro, né? Posso trocar pro maior Eu gasto 6 De 5 estrelas Pra fazer um de... Um de 6 E se eu quiser fazer um menor No caso aqui, ó Eu tô com esse cálices aqui Eu quero fazer um menor Eu gasto um e transformo em dois menores Ou eu faço uma troca equivalente Pra... O cálices desse do sangue do demônio Tanto faz Se esse aqui, né? Fazer um troca um pelo outro E gasta dois Desse aqui E transforma um no do outro Se quiser... Isso é a mesma coisa com todos os outros itens do King Isso é uma coisa massa no jogo Porque às vezes você só tem forte Só tem coisa boa E as ruins você não tem Porque você não tá mais fazendo as... As quests mais tranquilas As quests mais... Safadinhas, né? Vamo aqui agora Vamo voltar lá pra... Fazer mais batalha de chefe Que são 6, né? É que essas batalhas quando você tá forte Agora como eu tô 120... De dano... De 120 mil de poder ali A galera tem 70 e pouco Isso aí é mais tranquilo Mas no começo é um saco mesmo Pra fazer esse extremo aqui Isso aumenta porque esses... Esses... Esses bonecos são muito chatos Dá uns debuffs aqui Que já... Ó... Vão azedada mesmo Essa Jericó Azul Ela não serve de nada não Agora a Verde Ela é bem... Chata Tirou muito dano Esses outros personagens Eu não sei se... Não achei combinação Que preste pra eles não Pra mim eles são todos ruins Isso... Mentira... A R$2 A R$2 Que ageimais Que legal Fica Que legal Que legal Essa equipe é boa porque bate em todo mundo, mas já pelo menos dá um adiante nas batalhas. Agora eu vou gastar os tickets pra completar como eu vi na outra. Mas só deu 12% de novo. Vou gastar aqui pra adiantar. Normalmente eu faço só com ticket. Esse ticket eu uso só pra esses mata-mata. Como são muitos e a luta é mais demorada, eu gasto mais nesses aqui mesmo. Pronto, eu vou ver o outro demônio. O demônio cinza. Esse aqui já é outra equipe, porque você consegue configurar a equipe pra cada um. Deixa eu escolher outra pessoa aqui. Esse aqui é o cara que normalmente eu uso pra tudo. Esse gi dói, porque o bicho é muito forte. Acho que esse cara gasta uma grana violenta no jogo. Porque normalmente ele tem as skins e tem tudo de todo mundo. E pra comprar é só na grana mesmo. Algumas você gasta diamante, mas a maioria é no dinheiro. Eu acho que ele deve ser algum... Youtube... Ou... Streaming aí, favor. E aí nesse aqui, o bom mesmo é esse... Esse King, o King verde. Ele é muito bom. Ele tem bônus de... Qualquer King tem bônus contra esse chefe aqui, né? Aí... Normalmente é o que a galera usa. Depois eu até passo o tier list do... Que a galera tá usando no momento. Pelo menos o cara já upa os bonecos certos pras atividades certas, né? Esse aqui ele é mais de boa, não tem muito estresse, não. O mais chato é o vermelho lá de quatro braços que tem na... Na apresentação do anime de abertura. Aquele ali é mais chato. Ele tem muita vida, muita vida mesmo. Pronto, derrotou. Esse aqui ele só tem um coração. Acho que se você colocar no extreme, ele vem com dois ou três. E ele no extreme, ele... Ela é chata, mas é de boa também. Mas como... Eu faço mais pra adiantar, eu faço no difícil. Ele é basicamente as mesmas coisas, aí... Agora não tem mais bônus de área, né? Porque eu já peguei. Eu vou fazer só pra pegar os cards e tal. Agora, deixa eu ver aqui... Acho que estão faltando quatro aí, pronto. Vamos fazer as outras quatro batalhas aqui. Esse aqui já aumentou mais 3 mil de poder dos inimigos. Com a 90. Eu vou começar a batalha sempre assim. Deu extorquida na galera, feito corrosão. E dependendo de... Se... Se os personagens são azul, verde ou vermelho... Ela tá com ban ou com meliodas. Quem tiver mais vantagem. Vou chamativo, nãoίζa ra minhas mohana imigas. Alcanais por senão. Também tem mais cupidos. Hoje a pouquinho mais lucratão para usar. Miel cristal. Surda por uns tiros. Deu extvero, outro desodoros... Perdi Eu já quase derrotou tudo. Vou tirar aqui, ó. Isso foi com sorte aqui de não precisar gastar os cartõezinhos, mesma coisa, isso aqui deu 14, não deu 12, não gastar aqui não custa nada, ficou 100 e pouco, uma parada que eu falei de vigor, que o cara todo dia você vai comprando, ele vai acumulando, tá 160 e pouco, esse aqui já foi o primeiro e já veio outro demônio, esse aqui eu achei ele mais chato, ele no extreme ele é bem chato, ele tira muita vida, até no difícil ele tira muita vida, o bom de enfrentar ele é o Meliodas, vou colocar o Jay aqui, os personagens do Jay são muito fortes, foi maluco, eu usei na outra, você pode ficar usando todas as batalhas se eu usar a mesma pessoa, vai depender do, você decora aí o povo, o povo que vem forte com você né, os jogadores que estão fortes aí, esse demônio eu não vi no anime ainda não, não sei se provavelmente vai aparecer nessa temporada agora que vai liberar na netflix, ai nele quem é forte é esse Meliodas Vermelha, que é muito forte nele, tem que ter que ver, tá aqui, eles estão prontos... aevei... 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 Ele dá uma tirada de vida violenta, apesar de estar todo mundo com esse escudo da Merlin, que é muito bom. E com o buff do Gotha. Nesse caso aqui, vou conservar essas skills aqui, level 3 pra usar na segunda. Caraca, a Merlin do maluco tá muito forte. A minha não tira isso. 3 especial, deixa eu ver aqui, botar o escudo, botar fogo, mais especial também deixar que é level 3 pra próxima pra ele ficar vivo. Eu vou lá que esses especiais, demoram muito. Eu tirou muito. Acho que ele não vai ficar vivo. Deixa eu ver se esse pessoal do Meliodas vai ser um auxílio. Acho que é só na Merlin é um auxílio desse aqui também. Esse é muito forte pra você bater em single player. Em um só. Aquele outro que eu tava usando, o azul, ele é bom pra bater em todo mundo. e... que errei muito bom. Já foram três. Agora vamos para a próxima. Esse aqui já está com 94 poder. Os personagens são vermelhos e eu vou atacar mais com Meliodas. Como ele é azul ele tira mais no vermelho. Começando do mesmo jeito. Olha o tanto que teirou do maluca ali do bombado. Esse contra-gop é chato porque ele dá contra-gop em todo mundo. Quem você ataca ele dá contra-gop. Tira quase nada. Chegou o Guild Thunder. Vou dar um especial no Guild Thunder. Vamos ver. Já mato. Não, já estou não. Caraca, meu louco. No crito. Ah, consegui o Thunder. Está com uma defesa brutal. Salve um. O ruim dessa equipa é quando fica só um para tirar. Ah, é uma novela. Estou ajudando só um focado e bater em todo mundo. Estou ajudando. Estou ajudando. Estou ajudando. Está dando 12% só. Vou gastar os bilhetinhos aqui agora. Estou ajudando. Eu ganhou 3 calças. Eu ganhei um level 5 ainda. Esses farados são muito boas. Essas batalhas de chefe, o cara ganha muito recurso. Não é um vermelhinho de novo. Vamos lá. Está o Jade de novo. Esse negócio era para ter um favorito de quem você quer que fique lá em cima. Já facilitava já. Quando acabar as batalhas, eu vou mostrar quantos calças desse eu tenho. Eu tenho muito. Porque eu faço todo dia, eu faço essas 6 rodadas de chefe. E mata, mata aí. Para acumular esse calço. Porque o cara é uma paradinha chata do cara pegar. A diferença da Merlin dele tira 15 mil, a minha tira 4. Acho que a minha está com item de defesa. A minha tira só pode não olhar depois. Acho que a minha tira com item de ataque. Vou botar o escudo aqui só para dar uma garantida. Que chateiro esse chefe. Que chateiro esse chefe. Tá vendo? É difícil ele tira essa... Não aguante essa puma de vida que ele tira. Vou botar aqui. Tô com as mongrel já. Tem melhor usar nas cartas que vem, só vem cartas do gota e da... Bora, beleza. Dá pra dar umas... Pra upar pra até o teu especial do Meliodas na próxima. E se ele não matar, né? Segura rodada, né? Se chefe qualquer coisinha. Mata. Usado aqui. Tem três especiais nessa. Puxa, ele vai matar melhor também. Largou a pessoa aqui, não vai tirar dano. Tem que tirar. Tem que tirar. Tem, tem, tem. Hum, tá quase morto. Acho que vai ficar vivo. Vou vivo. Caraca, a gente ficou vivo por nada de vida. Caraca, 45.000. Matou. Mas agora ele morre. Ele morre só com esses level 3 do Meliodas ali já... Ah, esse Meliodas é muito brutal pra chefe. Acho que tá faltando dois agora. E o outro Slater. Aqui é a batalha contra a galerinha do Slater. O esquema aqui é o mesmo. Só que agora como tem mais azul eu vou atacar com o Ban. O Ban teria mais no azul do que o Meliodas. Aí vem só uma coisa de Meliodas. Aí vem só uma coisa de Meliodas. Não sei se é por duas rodadas. Ou uma só. E aí vem só uma coisa de Meliodas. Um pouquinho mais. Uma coisa de Meliodas é muito louca. Não sei se é por um mapa. Um pouquinho mais. Agora tirou do barro. Ah, matou todo mundo. O cara ficou vivo. Aqui já derrota. Acho que agora só falta um. Ah não, só foi a batalha, tem que gastar aqui. Fazer mais pra liberar ou mata, mata. Vamos ver dentro de novo. Vamos lá. 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 Vamos pra segunda rodada aqui Ninguém vai matar não Vai congelar, vai petrificar Isso é lesb, o cara petrifica e congela ele toda hora Eu vou ficar de skill do Slate level 3 na outra Mas é só uma maravilha Vou dar nem especial, vou dar só as skills do Slate Como ele tá sem as bolinhas do especial lá, é só o crito que eu pus o Slate Vou dar só as skills do Slate Como ele tá sem as bolinhas do especial lá, é só o crito que eu pus o Slate Eu vou dar um cara Se liga ai, o Slate é muito O Slate é muito monstrão O Slate é muito monstro O Slate é muito monstro Agora vai faltar um Vai faltar só a ultima Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Aqui com a galera mais vermelha eu vou ataca com meliodas, ativar o especial aqui. Aqui com a galera mais vermelha eu vou ataca com meliodas. Aqui com a galera mais vermelha eu vou ataca com meliodas. Hum, congelou meliodas. Esse maluco que congela é um saco. E o chato é que ela congela com a skill level 1. Acho que agora eu vou matar esses três aqui. Meu pai do Giltander. Matou. Eu boto sempre ataque e life steal quando eu tava comentando com quem. Aí, já deu de 100%. Foi sorte hein. Ok, vou precisar gastar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Vou deixar a skill level 3 ali, né? Acho que ele vai morrer. Eu acho. Ah, chato. Tô igual o outro, ficou com um pouquinho de vida. Tchau. Tchau. Nada não. Agora eu vou. Tchau. 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 morango e leite aqui para ganhar mais 10% de classe combate só para atacar primeiro quando dá né tem uma galera que não sei como os caras estão estourado de poder aí como é que não conta item não sei como é que a galera coloca deve ser gastando dinheiro mesmo pra comprar os 27 skin roubado e eu vou aqui só para completar agora o cara colocou estar ouça de conta estar ouça já e para cá quem é que essa doidinha que ela cura a vida e só tirar aqui o a doidinha cura a vida é um saco ela cura a vida e tiros e tirar as bolinhas da especial na pessoa E ela vai se curar. E aí? Ele é igual o Meliodas, aí ele puxa pra ele, ó. Tá retorno. Me dá um retorno doido, hein? Apesar do que o Ban enche a vida. Ban enche. Muitos level 2 aqui. Tô pensando que ele não tá tirando muito, eu achei que a galera tá com um level menor. Quando isso o especial dele mata alguém. Não dá um especial. Caraca, que bicho roubado. Um especial dele naquilo, um especial dos outros. Caraca, que novela de cura cura. Um especial do dia tirou muito, hein? Um especial do software aqui. De matar alguém. Eu dou o Meliodas. Eu sou doidinho. Tá com uma defesa monstruosa já. Um especial de cura. Um especial de cura. Ma... Vai matar. Mata não. Vou só me proteger aqui Eu vou perder essa daqui Caraca, esse especial desse maluco Que é imoral, que os bichos devolvem a coisa Não sei se ele retorna, deixa o cara atacar, que negócio roubado Ah, aquele é o cara que é mesmo, quando você fica puto com ele, ele paralisa Caraca, que bicho roubado Uh, vai matar Quem disse que eu perdi? Caraca, maluco, esse estaroso é muito roubado Muito dor roubado O cara tem que matar ele primeiro Senão o cara não faz nada Foi na doidinha da cura O bicho rodou dois especial Legal Acho que ele tá com um king diferente Quem é esse? É o king vermelho Bem explosiva Ixi, agora só veio negócio da Elizabeth Melhor é com dois curar Não, esse aqui não cura não Só que cura a menina Eu sou o inimigo Eu sou o inimigo Pra ter que Lead Eu sou o inimigo Ai, tem que pesar Eu vou Beer Eu vouohnquecer Eu sou o inimigo Eu sou o inimigo Eu vou pegar Eu sou o inimigo Eu sou o inimigo Eu sei o inimigo Então, vamos lá. Não deixa o cara atacar, que cara chato, deixa o cara atacar, caraca a parada do King tirou muita vida, ele vai matar agora. Tchau, tchau. E agora a mulher se curar de novo. Meu amigo, a cura é cura demais. Tô perdendo muita vida na rodada, tá na punição, né? Perdi, 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 perdi. Perdi pro Starossa. Pronto, completou aqui. A última coisa de PvP, né? Aí agora, eu volto pra tabla. Se tivesse matado o Starossa no começo, podia até ter ganho, né? E ainda tem mais algumas coisinhas para fazer sem encerrar. A primeira é doar as moedinhas para os amiguinhos, torcer para a galera doar de volta. Vim aqui no correio ver o que aqui ganhou, só de chiquinho ganhei mais cinco bilhetes de ativação automática. Ganhei uns presentinhos. E essa moeda que eu doei lá, eu ganho aqui do povo. Ai, completou duas mil. O máximo que você pode ter dessas moedas é duas mil. Eu vou gastar, né? Aí aqui é o lugar onde você pode gastar dinheiro ou só pegar as paradas de graça. Algumas coisas de graça. Esse aqui dá um aditamento ferradinho. Dá para upar as coisas. Dá para quebrar, né? Lá na Diana. E aqui na loja de moedas. Na loja de moedas, normalmente você olha aqui para ver se tem algum herói platino que você não tem ainda. Para você comprar, no caso aqui eu já comprei todos. O de ouro, normalmente eu não compro nada no de ouro não. Só quando eu estou prestando da parada de upar aqui. Mas eu não estou agora. Eu gastei tudo comprando moeda de platina para comprar o canal vermelho. E na de prata você já tem no diário já um dinheirinho grátis aqui. Uma caixa de SSR dinheirinho grátis. Não vai tão pegar. Vai juntando. Essa aqui é a que eu peguei lá. É a moeda de amizade. que eu gasto só com a habilita de encher a energia. E só pode comprar 5 por dia no máximo. O meu já tem dois mil e poucas, né? Aí eu comprei todos as 5. Pronto. Deixa eu ver se tem mais. E tem a cavalaria. Normalmente no Bluestacks a cavalaria. Não. Tem aqui, ó. Tem um sorteio. Tem os banners, né? Tem os heróis que tem. Ó, o Starossi. Aí no caso o que tem que pegar é sempre esse aqui. Você vem ter um sorteio grátis aqui. É só assistir e ter uma... Todo dia você tem direito pelo menos a um herói de graça aí. Às vezes vem uns ruins, mas às vezes vem o SSR também. Dependendo da sorte, né? E na cavalaria... Essa cavalaria, eu acho que ela libera no capítulo 6. A última coisa que eu vou fazer aqui... Se não vai bugar, normalmente buga. Não, bugou não. Eu venho aqui e faço o check-in. Infelizmente o meu clã, a galera, é bem inativa. Ele não faz check-in, não. Olha o cara ganhar as paradas do dinheiro aí. Pronto. Aí no... O que é que você pode fazer no... No clã? É contribuir. O que é que você contribui aqui? O que é que você contribui, na verdade? É com os itens do chefe, mas normalmente eu não gasto aqui, não. Porque esse clã, como ele é bem inativo, não compensa investir nele, não. E tem as batalhas dos boys também. Que... Você pode fazer uma vez por semana e ganhar uns bônus. No momento eu já fiz. Pronto. E por último aqui... Pra encerrar é só mostrar lá o tanto que eu tenho do... Daquelas... Dos calces, né? Que eu falei que é bom sempre fazer as paradas diárias. Aqui, ó. Tem muito mesmo. Porque no momento eu faço as batalhas de chefe, faz 6, né? Aí acumula muito. Que é pra você despertar, né? Esse aí você... É pra despertar. Cadê? Vou botar o escândalo aqui debaixo, que eu não tenho nada nele. Aqui, ó. Você usa pra despertar esses calces. E os itens que você ganha lá também, ó. Tem cento e poucos e tal. O cara ganha muito item lá. Tem muito o que fazer não. É só esse... De áreazinha aqui. Acumulou as paradas e pronto. E finalizou. Eu acho que é isso aí. Valeu. Tchau.